Parabéns, parabéns, parabéns Coração, 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 coração Oi! Oi! Coração, coração Oi! Vai cair aí, mano Ó E aí, Arnoldo Isso aqui é a mesma coisa que tá no limite E aí, crocodilo! E aí, crocodilo! Estreio, estreio, bateu, viu? E a bolsa, viu? Cineira! 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 Se eu nunca historiano me lembro Corações de ovelha Ándio de Carina, que é a bolsa da carreira Que é a bolsa da carreira E aí 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 Eu vou cantar o lagu... Eu vou cantar o lagu.... Peguei Campeиту 음식as do inglês Sou brasileiro mas não sou gol defendente Pode pegar alguém aqui no inglês, sou brasileiro, sou pincão Pode pegar alguém aqui no inglês, sou brasileiro, sou pincão Pode pegar alguém aqui no inglês, sou brasileiro, não sou amigo Eu vou cantar pra tudo É o que eu vou, eu vou cantar pra tudo É o que eu vou, eu vou cantar pra tudo É o que eu vou, eu vou cantar pra tudo É o que eu vou, eu vou cantar pra tudo Que哦-de-de-do, que eu vou de barrigo Que哦-de-de-do, muito é só裡 Que哦-de-do, em nome de jaci GET